A pequena Marcela tem dislexia. A doença é caracterizada por um distúrbio de aprendizagem que não tem cura, mas há tratamento. Um deles é a ecoterapia. Estou achando ela mais calma, mais tranquila. Eu acredito que está ajudando muito ela. No momento a escola está de férias, mas eu acredito que assim que regressar lá a gente vai sentir essa diferença sim. João também é novo nas sessões, mas já é possível perceber uma evolução no desenvolvimento. Ele está mais tranquilo, ele está mais participativo nas atividades aqui e até em casa. Depois que ele começou a mexer mais com os cavalos, ele começou a ter mais tranquilidade, mais calma. Acho que a parte, o cavalo transmite para ele essa paz que ele sente. Eu gosto de jogar mesmo, aviãozinho, foguetinho. A terapia com cavalos é promovida pelo programa Ecoterapia Pedra Preta em Itaperuna, Noroeste Fluminense. São cerca de 30 pacientes beneficiados com tratamento. Qualquer pessoa que tenha dificuldade ou necessidade especial e tenha um encaminhamento médico, né, como indicação para a ecoterapia, é só procurar o programa e fazer o cadastro para ser atendido. O método é indicado para pessoas com deficiência e necessidades especiais. Com o movimento do cavalo, o praticante percebe nos próprios músculos os mesmos estímulos que usaria para andar. A ecoterapia, ela é nada mais é, é uma técnica, né, que complementa outros tipos de tratamento, ou seja, é um método, né, um terapeuta que utiliza o cavalo na reabilitação de pessoas com deficiência física, psicológica e cognitiva. E ela estimula a mente e o corpo através do andar do cavalo, que faz um movimento tridimensional, que é aquele movimento para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima e para baixo. E com isso o metabolismo, ele é estimulado, estimulando o sistema cardiovascular, a respiração é trabalhada, influenciando a fala e a pronúncia das palavras, estimula a concentração, a memorização, a socialização e regula postura, equilíbrio, melhora habilidades motoras. São ofertadas atividades de terapia, fonoaudiologia e psicologia com o cavalo, que proporciona um movimento tridimensional. A ecoterapia, ela é indicada no tratamento de diversos tipos de comprometimentos motores, paralisia cerebral, problemas neurológicos, ortopédicos, posturais, problemas mentais, como síndrome de Dow, sociais, distúrbios de comportamento, autismo, esquizofrenia, psicoses e emocionais, deficiência visual e auditiva. Dados mais recentes, divulgados pela Associação Nacional de Ecoterapia, revelam que há aproximadamente 260 centros de terapia com cavalos no Brasil. Um recurso que ainda trabalha a socialização, autoconfiança e autoestima do paciente. Olha o contato do programa Ecoterapia em Itaperuna pelo WhatsApp, DDD 22 99203 5405.